Bora, bora, toma boa! Cristiano Loco, estou passando aqui em nome de Raniel e Família para dizer a toda a galera do Gibão que nos dias 10 e 11 de setembro será realizado mais uma grande pega de boi de mato lá na fazenda Gado Bravo, na cidade de Itacaembol, no estado pernambucano São 400 boi de curral e a premiação é diferenciada, viu? É uma reis valendo uma moto, 5 reis valendo bezerro, 5 reis valendo 500 reais 30 boi de 200 reais, 300 boi valendo criações, 59 boi valendo dinheiro e troféu Então marque na agenda que dia 10 e 11 de setembro Fazenda Gado Bravo é o palco na organização de Raniel e Família Dizer a toda a galera aí também que vai ter dois dias de muito forró no dia 10 e dia 11 vai ter Adriano Banachou, Laerte Lim, Magno Bala e Gil Camargo Dizer a toda a galera que queiram participar dessa grande pega de boi de mato Se quiser reservar sua senha antecipada ao valor de 125 reais Entre em contato com o Raniel que é até o final do mês de agosto, viu? A partir do meio de setembro a senha volta ao normal a 140 reais Dizer também que é proibido entrada de vendedores ambulantes Pois a festa já contém lá as regras tudo certinho, já tem seus vendedores Beleza? Marque na agenda aí Cristiano fazendo a locução com o apoio do meu parceiro Ronaldo Agoiador Estamos por lá pela primeira vez em Itacaibó, Pernambuco Fazenda Gado Bravo é o que liga Fala minha nação forrozeira Vem aí essa grande festa Festa do curral 400 boi, viu gente? Em Itacaibó, Pernambuco Dia 10 e dia 11 Eu, Laerte Lim, vou estar lá fazendo muito forró e muito piseiro Quero convidar toda a galera Pra fazer parte dessa grandiosa festa 400 boi, viu gente? 400 boi Organização Raniel e Família Quero que vocês juntem a galera e vamos dançar forró muito piseiro com o Laerte Lim Dia 10 e dia 11, viu? Beleza? Na Fazenda Gado Bravo vai ser mais ou menos assim, ó Eu não aceito que você me crê Laerte Lim Olho no olho Coração acelerar Chama Raquel Fazenda Gado Bravo Itacaibó, Pernambuco Chama Raquel É 400 boi, queridos Vem-se numa festa Vai! Boi, a gente tá saindo juntando Boi, a gente tá saindo juntando Bora, bora Melhorada é minha, brava Aê! 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 Se sintam convidado Sábado e domingo agora Pra você botar pegado Com forró, verso e aboi Mais uma pega de boi Na fazenda gato bravo E na fazenda gato bravo Cada vez fica melhor 10 e 11 de setembro Tem boi bravo e tem forró E Raniel lhe convida Pra ir pra atacar em bó Alô minha vaqueirama de toda a região Em nome do vaqueiro Raniel Eu estou passando por aqui Pra reforçar um convite Dias 10 e 11 de setembro Sábado e domingo agora Grande pega de boi Com mais de 400 bois Solto de curral na fazenda gato bravo Na cidade de Itacaimbó Você é o nosso convidado E estaremos lá se Deus quiser Pra cuidar galera Que tá chegando o dia Vamos botar o cracá na boiada Já temos um mojá com o cracá Aê Que tá chegando o dia Nós estamos prudindo preparado Com a boiada preta Aê Vamos cuidar Vamos botar pra frente Eu acho que é pouco Tem uma mojá com o cracá Tem uma mojada aqui Tem gado em três cantos Pra nós juntar ainda E tá Ficando bom agora Aê 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 E aí 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 Cuidado Eu não estou na luta desde cedo